Olá amigos do Conquist em Resultados, hoje estou trazendo para vocês um tutorial da Canon SL2 é um tutorial para iniciantes, ou seja, você acabou de comprar a sua câmera e não sabe, não tem nem ideia de como colocar a lente, de fazer os ajustes iniciais até mesmo para tirar uma foto ou gravar o vídeo então esse tutorial é para você é um tutorial onde eu vou mostrar os passos iniciais de configuração da sua câmera bem como aquelas primeiras ações que você faz, ou seja, tirar uma foto gravar um vídeo, usar o Viewfinder e outras coisas mais, tá ok? se você já é um usuário avançado de fotografia ou até mesmo um filmmaker acostumado a fazer grandes gravações eu peço desculpas pela simplicidade do tutorial porque ele realmente é destinado para aqueles que estão iniciando com a sua Canon SL2, tá ok? então vamos lá no tutorial, aproveitem aí e no final deixe seus comentários dizendo o que vocês acharam, tá ok? vamos lá! muito bem, assim que você compra a sua Canon SL2, ela vem dessa forma assim você tem a câmera com o sensor com a proteção a lente 18-55, que é a lente do kit com a proteção da lente tanto na parte frontal quanto na parte do circuito da lente então primeiramente, para colocar a lente, você vai ter que retirar aqui a proteção do sensor lembrando que você tem que guardar muito bem isso aqui para você utilizar aqui quando não tiver com lente na câmera para não sujar, não entrar poeira ou mofar o seu sensor você então vai pegar a lente, vai tirar a tampa traseira da lente que também você deve guardar com atenção e... reparem só aqui no que chamamos de baioneta da câmera existem dois pontinhos aqui, um vermelho e um branco e aqui na lente você tem essa marcação branca aqui, esse pontinho branco então como é que você encaixa a lente? você alinha este ponto branco da lente com o ponto branco da baioneta e daí você vai girar no sentido horário até ouvir um clique esse clique característico da lente mostrando que ela está firme no corpo ou seja, a lente está presa aqui no corpo se você precisar retirar a lente, você vai apertar esse botão aqui que é para liberar a lente e vai girar no sentido anti-horário pronto, você simplesmente liberou a lente da sua câmera Canon SL2 para você retirar a tampa frontal aqui da lente você aperta aqui essas duas partes e puxa fora aí você tem a lente totalmente liberada para que você possa fazer as suas fotografias e suas gravações de vídeo o próximo passo aqui na configuração da câmera é você colocar a bateria e o cartão de memória lembrando que nesta câmera que é a Canon SL2 ela não vem com cartão de memória a bateria vem, o carregador de bateria vem mas o cartão de memória você tem que comprar a parte então vamos lá ver como colocamos a bateria e o cartão de memória você vai pegar a sua câmera, virar ela de cabeça para baixo aqui você tem o compartimento da bateria e do cartão de memória o cartão de memória normalmente você coloca ele essa parte que tem aqui que está escrita no cartão de memória você põe voltado para a parte de trás da câmera aperta e dá um cliquezinho a bateria você tem os contatos dela aqui observem lá dentro que aqui também tem os contatos então você vai simplesmente alinhar a parte que tem contato com contato e apertar até que esta trava aqui segure a bateria e ela não caia nem o cartão de memória aí para fechar é só apertar aqui bom, uma vez que você já encaixou a LED já colocou a bateria e colocou o cartão de memória vamos então ligar a nossa Canon SL2 observe que ela possui esta chave aqui onde você tem a posição OFF a posição ON e a posição de gravação ou filmagem ou vídeo bom, antes da gente começar a ligar a gente vai retirar a tampa da lente vamos virar o nosso visor LCD para que ele possa também ter aqui o Live View caso você queira ver e para ligar você vai aqui em cima na câmera primeiramente você coloca do OFF para o ON uma vez feito isso a câmera já automaticamente entra no modo padrão que ela vem de fábrica que é o modo de cena inteligente alto bom, aí você fala mas aí não está aparecendo imagem nenhuma no display de LCD então você tem que vir neste botão aqui que é o botão de acesso, de acionamento e aí você vê a câmera já captando a imagem pronta para uma foto se você apertar de novo o botão você volta então para o menu aqui no caso aqui de cena inteligente alto voltando aqui você retorna para a captura seja de vídeo, seja de fotografia no momento nós estamos com a captura de fotografia se você mover para o lado você já tem a captura de vídeo já está em modo de vídeo reparem aqui no display que tem a indicação da camerazinha mostrando que é o modo de vídeo se eu precisar tirar uma fotografia no caso aqui está no modo de fotografia eu venho aqui no obturador que é esse botão aqui da frente e faço o foco no meu objeto e disparo e aí você tem uma pré-visualização da foto em seguida volta para o modo de live view que é quando você está vendo aqui pelo visor do LCD bom, caso você queira utilizar o viewfinder em vez de utilizar o modo de visualização direto ou live view você vai apertar novamente aqui onde tem essa camerazinha vai aparecer aqui o tutorialzinho que eu já vou explicar mais ali na frente e aí para você utilizar o viewfinder quando você apertar o obturador olha o que acontece apertou o botão do obturador aqui na frente ele apaga o LCD se você apertar esse botão display aqui na frente também apaga o LCD e fica apagado se você apertar o display de novo ele volta, ok? ainda fechando essa parte para você já começar a utilizar para você começar a disparar tirar suas fotos aí vamos ver esse botão aqui esse botão aqui ao mesmo tempo que ele alterna entre a visualização direta e a visualização do menu aqui das funções da câmera ele também serve para você iniciar uma gravação percebam aqui a indicação vermelha do recorde ou do rack para você iniciar uma gravação de vídeo para isso você precisa colocar aqui na visualização direta vem aqui e alterna para vídeo eu faço ali o enquadramento do meu objeto e aqui venho e aperto o rack e começo a gravar o vídeo veja que você está gravando um vídeo a gente tem a indicação de rack aqui nesse cantinho e aqui você tem a câmera colocada aqui o ícone dizendo que você está gravando você está utilizando a câmera SL2 para filmar para gravar um vídeo para parar a gravação você pode apertar aqui e vai parar bom, basicamente então essas são as funções principais para a operação imediata da Canon SL2 eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial para iniciantes da Canon SL2 a pergunta que eu faço para vocês é deu tudo certo aí na sua configuração inicial da sua Canon SL2? se deu deixa aqui nos comentários se teve algum problema alguma dúvida também deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo aí e poder orientar vocês da melhor maneira possível tá ok? não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo muito obrigado